Não, com a reunião, o resultado da reunião de Jorge e do Lula com o Múcio, essa figura impoluta da República, e os chefes das Forças Armadas, onde houve uma passação de pano geral. Eu falei, meu Deus, não houve tentativa de golpe dia 8? Não quebraram os três poderes? E o Múcio? Olha aí, o Múcio lá sai de lá dizendo que não foi sequer discutido o terrorismo. O Brito disse que não era para discutir mesmo isso. Não, não é discutir, isso não se discute, isso manda para a justiça. Ali tem que enquadrar a Força Armada e acabou. Eu nem sei por que o presidente se reúne com o chefe militar, a não ser que fosse uma coisa pública, como fez com os reitores. Vai lá e fala. Agora, não é questão de discutir. Tem que punir, tem que responsabilizar e tem que enquadrar essa gente. Aí o Múcio sai dando a passação de pano dele toda. Eu tenho muito receio dessa gente sair lisa desse crime que cometeram em Brasília. E as Forças Armadas estão envolvidas como qualquer um, até um sujeito bobo como eu percebe isso. O Maringor, eu acho um erro até de comunicação no governo. Quer dizer, depois de uma reunião dessa, coloca o Múcio para falar. Está certo que ele é o ministro da Defesa, mas ele é uma figura ali que está ali diante de muita tolerância do governo inteiro. É o Lula que está mantendo ele ali por alguma razão que a gente até entende. Não é um erro. Aí ele fala e dá uma decepção dessas, que foi a fala dele. E aí, quer dizer, todo o Brasil está em estado de choque com o que aconteceu. E aparece o Múcio com a voz da direita do bolsonarismo. Ele não está vocalizando as Forças Armadas, ele está vocalizando o bolsonarismo. É difícil um governo que tem duas vozes, três vozes. A entrevista do Lula na Natuza Nery foi perfeita. Perfeito. O presidente está corretíssimo. Ele não pode confiar em gente que deixou a porta do palácio aberta. Então, acho que o governo tinha que coordenar e unificar suas vozes em cima da diretriz do presidente. E é isso para mim. Então, acho que o governo tem um governo que 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 tem um governo